Esse jogo para mim foi um jogo que eu estava superando, que eu tinha vindo de uma contusão aí. E graças a Deus, Deus está me abençoando em cada partida que eu estou entrando. Estou fazendo o meu melhor e o mais importante que é o gol da vitória. Fala aí como foi o lance do gol. E o lance do gol eu estava na minha equina da grande área. Eu vi que o Foteu foi mais longe da Votano. Eu enfio o treino e na sala eu consegui ser feliz com o gol. E como é que é para você estar hoje, fazendo esse gol e ter feito outro jogo também? Quer dizer, dois jogos de vocês salvo para o Gabrião. É, graças a Deus, é como eu estou te dizendo, vindo de uma contusão e Deus me abençoando em cada partida que eu vou entrando.